Olá, filhos, vocês estão vivos? Aqui fala o professor Pedro Menino, professor de filosofia e religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa obra aqui, Saborear a Vida, do Padre Léo, do Sagrado Coração de Jesus, da edição de Goiola, a quinta edição de Saborear a Vida. Qual é o sabor da vida para você? Seja qual for a sua resposta, sempre há tempo de refletir sobre o assunto. Milhares de pessoas vivem a margem da vida. Já não podem saborear as alegrias que ela, generosa, insiste em oferecer. Problemas numa quantidade interminável ameaçam roubar a paz e qualquer chance de uma vida com qualidade. A busca de respostas em lugares e situações inadequadas produz mais frustrações do que respostas. O círculo não para. Saborear a Vida é assim um guia para quem não se contenta com pouco. A linguagem simples e gostosa é de um amigo que, a partir de agora, põe a mão no seu ombro e caminha ao seu lado. E para que você possa, cada vez mais, saborear a Vida é em toda a sua plenitude. A Terra, como dizem, em todos os lugares deste mundo aqui que eles têm me levado, em consequência do meu carisma de pregação, tenho encontrado pessoas que perderam o sentido da vida. São jovens desesperados que acabaram se escondendo no submundo das drogas ou do sexo. As fábricas seduzidas pelo alcoolismo ou pelos antidepressivos são pessoas mantendo a mente bem-sucedidas, mas com um vazio imenso no coração. Parece que quanto mais confoito, dinheiro, tecnologia e facilidades, maior é o número de pessoas que se perdem de si mesmas. Na Europa, mesmo unificada e com a solidão de uma moeda forte, é cada vez maior o número de pessoas que recorrem ao uso, abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, é crescente o número de pessoas desesperadas atrás de gurus e bruxos que possam resolver seus problemas de saúde, de relacionamentos ou financeiros. Mesmo em capitais europeias, basta abrir um jornal para ler os grandes e insistentes anúncios de sexo, entre todas as formas possíveis e imagináveis, os alunos de bruxos que prometem resolver todos os problemas, com dia e hora marcados. O Japão alarmante é a quantidade de pessoas que cometem suicídio, graças também, assustadoramente, ao consumo de drogas, a perdição da pornografia e a destruição da família. Esse é o trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo, sejam curtindo o like, sejam curtindo o dislike, se inscrevam no conteúdo do canal, é só se inscrever, 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 se inscrever e se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever e se inscrever, hoje temos assuntos para ser abordados em vídeos posteriores, e colaborar com o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, e ajudando-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de... 3 mil inscritos do nosso canal, agradeço também que esse garoto propõe de conteúdo, passe por aqui, deixe-me só ajuda, já são o seu like, seus comentários, que eles compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, e outras redes sociais. Mas, esse foi a Estela Lista de Deus, e até a próxima.